Espere, parece que a magia sempre tem seu preço. E qual a sugestão? O que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana? Nossa, agora está ficando interessante. Quero uma coisa de você que seja muito preciosa. Uma coisa que você tem e que se esforçou muito para esconder. Uma coisa que ao perder nunca possa recuperar. Uma coisa que estressalha. Espere, espere, espere. E o solitário. Solitário. Estou só você tem você. Espere. Solitário. 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 Tanto interessante Quero uma coisa de você que seja muito preciosa Uma coisa que você tem E que se esforçou muito pra esconder Uma coisa que ao perder Nunca possa recuperar Uma coisa Que estressai a alma Espere Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Estou só você Tem você Espere Pega, pega 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri